O compromisso do governo federal é defender suas instituições. E o Ministério da Infraestrutura está junto nessa missão. A gente acredita que o progresso e a transparência andam juntos. Por isso, a qualquer sinal de desvio ético, de conduta ou ato de corrupção, o nosso radar vai entrar em ação. Radar Anticorrupção, o programa de prevenção à corrupção do MINFRA. O novo programa será composto por quatro pilares. O primeiro pilar vai conectar o Ministério da Infraestrutura à Controladoria Geral. A Advocacia Geral da União, ao Ministério da Justiça e à Polícia Federal. Será formado um canal livre de troca de informação para combater a corrupção nos processos de seleção e em casos que configurem crimes ou irregularidades administrativas. O segundo pilar vai trazer mais transparência ao adotar critérios técnicos para a escolha de profissionais que sejam, de fato, qualificados para cada cargo. Percebeu algo nebuloso? Seja um defensor da transparência. Nosso terceiro pilar vai estimular denúncias de corrupção na pasta, através dos nossos canais oficiais. O sigilo, claro, será sempre garantido. Construímos também um guia de conduta ética, com diretrizes de boas práticas para os servidores. Tudo para disseminar princípios éticos e prevenir atos de corrupção. Juntos, vamos avançar por um Brasil mais ético e transparente. Um Brasil melhor. Radar Anticorrupção. Programa de prevenção à corrupção do Minfra.